Agora você irá dançar com o melhor do som automotivo Carreta Pinga Naveiga Carreta Pinga Naveiga Carreta Pinga Naveiga E quando a gente faz amor, você coloca o seu namoro em bordo avião Desliga o celular, desliga o coração Cê não ama ninguém sem a nova missão Carreta Pinga Naveiga Eu vou machucar só um pouquinho, a voz só se focaria Só pra tu lembrar de mim, deu pato, 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 pato pra não gostosinho Vou machucar só um pouquinho, a voz só se focaria Carreta Pinga Naveiga São Inácio de Velasco, Bolívia Carreta Pinga Naveiga Carreta Pinga Naveiga O vagabundo apaixonou E assim vergonha tá louca no vagabundo Os dois malandro que pegavam todo mundo Agora tão pagando a língua Na mesma língua Carreta Pinga Naveiga Carreta Pinga Naveiga Apoio Licoleria Lourdes A mais top da região Consultório Dental Nade Dente A Tchê Barber A primeira barbearia de São Inácio Parceria Hector Bebê Hugo Pache Reixa de Cumpa Rafael Farofinha Maurício Orelhão Carreta Pinga Naveiga Carreta Pinga Naveiga DJ Rodrigo Campos Festo Carreta Pinga Naveiga 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 Quero dar para os amigos da puta É igualito Quero dar para os amigos da puta DJ Rodrigo Campos É uma porrada Carreta Pinga Navega San Inácio de Velasco, Bolívia Parceria Hector Bebê Hugo Pache Reixa de Cumpa Rafael Farofinha Maurício Orelhão Carreta Pinga Navega Carreta Pinga Navega Moleque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca, batida Na cabeça dos pinha da boca Pediga, pediga, louca Ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catup, 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 catupando gostosinho Vou ropar chupar só um pouquinho Agarra só sunbur grita Só pra tu lembrar de mim Não me ligar pra dentro Vovỏ chupar comparison Vou ropar chupar Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a Andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto BD Rodrigo Campos é uma porrada Carreta pinga navega, tem que respeitar Apoio Licoleria Lourdes, a mais top da região Consultório Dental, na de dente, a Tia Barber A primeira barbearia de São Inácio Vai pegar nunca Só dormir que... Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o Gênio? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Carreta pinga navega Vem, 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 DJ LK que tá tocando Ela vai descer dos Vai pegar nunca Só 2.500 Vou botar pra machucar Calma, respira Relaxar no ovinho Alô, poderia falar Carreta Pinga Navegha San Inácio de Velasco Bolívia DJ Rodrigo Campos Festão E aí 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 Tchau, tchau.